Bom dia Eduardo, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Feliz dia das crianças para todo mundo que nos acompanha, você que tem aquela criança interior e você também pai e mãe que vai ter que comprar o presente atrasado para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim, para o seu afiliado. Ainda é de manhã, de madrugada, aqui em Caxias do Sul, o Comércio ainda não abriu até o momento desta matéria, então a dica é levante cedo para comprar o presente. A boa notícia é que a tendência para este ano é de um bom aumento nas vendas para o comércio, então a sua compra vai ajudar bastante o comércio local. Para falar mais sobre este assunto, entrevistamos o presidente do Cid Lojas, aqui de Caxias do Sul, o Rosano Boff, ele que comenta sobre a boa expectativa para as vendas neste ano. As expectativas são boas até porque o dia da criança traz muita alegria e muita interatividade entre os pais e as crianças. Nós temos uma expectativa de 10% a 15% do acréscimo de vendas com relação aos anos anteriores. O ramo infantil tem mostrado melhoras devido aos dois anos de pandemia, onde houve uma retração de mercado. Hoje existe um crescimento muito significativo, conforme os estudos feitos também pela FEComércio com relação aos percentuais de venda, um acréscimo de 20% a 25% no segmento infantil. Outro ponto a se destacar é o fator pandemia, que acabou juntando, aproximando mais os pais com os seus filhos, o que acabou tendo uma procura maior na questão dos brinquedos de interatividade. Sim, os produtos infantis, de um modo geral, tanto dos brinquedos quanto dos produtos de interatividade com a família toda, tem mostrado um crescimento devido à pandemia. Os pais fizeram um trabalho, tiveram uma proximidade maior com os filhos, e assim criando uma conscientização de que deve-se brincar ou se confraternizar com toda a família para gerar mais alegria e união entre todos. E as crianças estão mais conscientes com relação à aquisição de brinquedos, que possam ter uma questão cultural também, interativa com a família ou com outros amigos, com um convívio social mais próximo. Mas hoje uma grande febre que está acontecendo e a interação entre as famílias é justamente a febre das figurinhas da Copa do Mundo. E isso também nos segmentos em que vendem as figurinhas, acaba impulsionando outros produtos aos quais são necessários na busca das famílias. Claro que também, devido à pandemia e à retração que tivemos nos últimos dois anos, os calçados e confecções também estão tendo um bom desempenho, seguido pelos eletrônicos. Destacando que você acompanha a matéria completa acessando leov.com.br. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com o repórter Wellington Frizon. Tchau. Tchau.